É meus amigos, a Binance tá mudando, vamos entender exatamente o que tá acontecendo. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças mundiais. Desde já deixa o seu like aí pra você mostrar pras plataformas que esse material aqui é algo relevante pra você e óbvio assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é dela, a Binance, essa que é a maior corretora de cripto do mundo e usando meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, eu vou compartilhar com vossas excelências. Essa matéria aqui publicada aí no Cointelegraph, tá? A gente vai ler e vai fazer alguns comentários a respeito. Então a Binance, ela se tornou uma das primeiras empresas cripto do mundo a ingressar na Associação de Especialistas Certificados em Sanções, a CSS em um esforço para manter a conformidade com as sanções econômicas globais. Mas aí que tá realmente o pulo do gato, que é a história da Binance até chegar aqui. E assim, não é uma história muito positiva, se é que você me entende, se é que você realmente quer saber. Então a Binance, até determinado momento, ela funcionava não sendo descentralizada no sentido de criptomoedas. criptomoedas, né? A partir do momento que você tem uma corretora centralizada, descentralizada e acabou. Mas ela era descentralizada em relação à sua sede. Então a Binance não tinha um lugar fixo. A Binance não tinha um lugar específico. E daí, a Binance até certo ponto, ela não estava nem aí pra paçoca com esse negócio de regulamentação. Por quê? A pessoa vai lá, faz o depósito, opera na corretora. Então pra que eu vou buscar a regulamentação? Daí vinha o Estado pra cima dela, né? Querer lacrar, não conseguia. Daí ficava todo mundo olhando assim, pô. E a Binance continua atuando. De mesmo modo, independente de regulamentação, sem regulamentação e já era. Daí, o pessoal, né? Falava assim, não, então vamos tentar atacar a Binance, juridicamente falando, de onde ela é. E perguntava pro Sisi, ô Sisi, onde que fica a sede da Binance? Daí o Sisi falou, então, a Binance não tem sede, né? A gente tem pessoas espalhadas pelo mundo todo e não tem uma sede específica. Daí todo mundo ficou assim, cara, não tem mesmo como atacar a Binance. Então, os países de forma individual começaram a realizar um tipo de ação contra essa corretora. Que era impedir o funcionamento dela. Porque até então, por exemplo, se você quer depositar reais na Binance, o que você tem que fazer? Você vai fazer uma transferência pra uma conta bancária. E quem é que vai ter essa conta bancária? Vai ter que ter uma empresa lá fazendo isso. E essa empresa, pra trabalhar com reais, tem que ter alguma coisa... Tem que ter no mínimo um CNPJ ali. Então, mesmo que não seja a Binance recebendo esses reais por dentro da plataforma, teria que ter uma empresa intermediando. Então, o Estado pode ir lá e chegar nessa empresa e impor alguma coisa ali. Entende? Então, a gente viu sanções no Reino Unido. A gente viu sanções em vários países do mundo. Isso daí foi generalizado. Vários países começaram a fazer isso. E até então, de primeiro momento, a Binance não foi afetada por isso. Mas, gradativamente, ela viu que ela tava perdendo espaço aí pra concorrência. Mesmo sendo a maior do mundo, ainda assim ela viu que dava pra crescer mais, aderindo às determinações estatais. Então, ela começou a aderir. Começando pelos Estados Unidos, especificamente, o governo norte-americano não aceitou que ela chegasse e atuasse de forma internacional. Que história é essa? Eu posso pôr dinheiro aqui na minha... Um cidadão norte-americano pode pôr dinheiro na conta e ele vai negociar com pessoas do mundo todo. O tio Sam olhou pra isso e falou Não, 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 não vai dar certo, não sei o quê. Vamos tirar a Binance do país. Então, a Binance faz o quê? Criou como se fosse uma espécie de franquia. Então, hoje a gente tem a Binance Internacional, que é a que todo mundo usa, e tem a Binance norte-americana. Daí ela fez uma espécie de acordo com o governo americano, falando o seguinte, olha, se você identificar qualquer pessoa que não seja norte-americano, essa pessoa tem que ser encaminhada pra corretora norte-americana. A Binance acatou isso e continuou atuando. E gradativamente, em cima de cada país, ela começou a aderir às regulamentações. Com essa adesão, ela perdeu muitos clientes, mas ganhou muitos outros clientes. Até porque, embora estejamos falando aí de Bitcoin, criptomoedas, você não precisa do Estado pra trabalhar com Bitcoin. Você não precisa do Estado te autorizar pra você trabalhar com criptomoedas. isso é a coisa mais óbvia do mundo, pra quem entende o mínimo dos fundamentos. Mas, ao mesmo tempo, você começa a ver, por exemplo, os investidores mais tradicionais, mais conservadores, no sentido de serem mais antigos mesmo. O cara começa a ver isso aí, peraí, empresa não tem CNPJ. Empresa não tem registro. O órgão regulamentador não fala nada sobre isso. Eles não estão falando, ah, não, não está certo esse negócio aí. Então, haveria sim uma certa resistência em relação a isso. Outro ponto. Quando você fala de libertarianismo, você é uma pessoa, principalmente se você for um jovem, gafanhoto, solteiro, o que vai acontecer? Você luta aí pelos seus ideais libertários à vontade, a dar com pau, né? Ô, tranquilo. Ah, que é igual, você pega, por exemplo, o Daniel Fraga, né? Ah, quero ver confiscar meus Bitcoins. Mas, ué, mas, e se você tem uma empresa com CNPJ no seu nome, se você tem funcionários, você pensa que cada funcionário é uma família que está se sustentando por conta de um trabalho que você está fornecendo. E ainda, enfim. E se você olha para isso, o Estado tem um poder muito forte sobre o investidor institucional, né? Sobre as empresas. Então, para o empresário não é fácil só chegar lá e falar assim, ah, eu vou lutar pelos meus ideais libertários, eu vou trabalhar com Bitcoin. Daí, chega lá, o governo fala, ah, amigão, você está trabalhando com Bitcoin? Você está trabalhando com criptomoeda? Vou fazer uma SMR criptomoeda, ó. Bitcoin, Bitcoin. Você, você, ah, você está trabalhando com criptomoeda? Então, faz o seguinte, ó, a gente aqui colocou umas regras, 50% do seu lucro bruto, 50% do bruto que você ganha em relação a cripto. Ah, Marcos, mas nunca ia ter uma lei de 50%. Não duvide do Estado, meu amigo, não duvide. Mas 50% do seu ganho bruto é do Estado agora. Tudo relacionado à criptomoeda. Pode acontecer, né? Às vezes, não exatamente isso, mas algo tão ruim quanto. Isso inviabilizaria tudo no mercado. Isso inviabilizaria muitas coisas. Então, o empresário não pode simplesmente, ah, vou arriscar. Então, os empresários, eles atuam como se fosse assim, você está morando lá na favela, e aí chega o cara do comando e fala, 200 real aqui todo mês para a sua proteção. Proteção contra quem? Contra mim mesmo, tá ligado? Então, a mesma coisa em relação ao Estado. Então, para os empresários, muitas vezes, é melhor você ter uma regulamentação clara e pronta do que vir em uma regra mirabolante em um ambiente não regulamentado que vai inviabilizar totalmente esse negócio. E essa é a postura que a Binance começou a ter. Então, ela começou a aderir a todo tipo de regulamentação, aderir aos órgãos e tudo mais, e ela até começou com uma postura bem malandra. Não malandra no sentido de bandida, né? Mas malandra no sentido de esperteza. Você pega, por exemplo, a Coreia. A Coreia do Norte? A Coreia do Sul? Eu sempre confundo. Meu Deus. É uma vergonha isso, né? Um homem de 34 anos. Não saber se daí que é básico de geopolítica. Mas, enfim. A Coreia foi lá e comprou uma corretora. Por quê? Ela tentou entrar. Opa. Tentou entrar no mercado. Tentou regulamentação. Não deu certo. Tentou isso. Não deu certo. Foi lá e falou Quer saber, meu? Comprei. Vai lá e comprou uma corretora. Comprou uma corretora. E daí ela só vai lá e troca o nome da corretora. Vira Binance. Conecta as carteiras. Conecta o sul. Tá tudo certo. Até aqui no Brasil. Ela provavelmente olhou aí pra esse cenário e falou assim Cara, tá meio enrolado esse negócio aí no Brasil. Ela foi lá e comprou uma corretora. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas é simpau. Ela também foi e comprou uma corretora e dane-se, tá ligado? Daí agora, agora, agora você vê uma nova Binance. Agora a gente pode, ó, em um anúncio divulgado, dia 6, a Binance disse que sua equipe de conformidade com sanções estaria passando por um treinamento como parte do processo de certificação ACSS. De acordo com o site da associação, ele oferece um exame abordando conhecimentos e habilidades comuns a todos os profissionais de sanções em ambientes de trabalhos variados. A indústria de blockchain ainda está em seus primeiros anos e é a nossa prioridade continuar mantendo o mais alto nível de conformidade em um espaço de rápida evolução. E eu não duvido nada, cara, não duvido nada que capaz da Binance dar entrada até na Bcrypto aqui no Brasil. Você que não conhece a Bcrypto, foi ela que denunciou a Binance há um tempo atrás. A Binance, ela estava entrando no Brasil, só que ela tem um mercado de derivativos, né? Daí, o que a Bcrypto fez? Não, velho, pera aí. Todo mundo pode... A gente não pode oferecer derivativo e a Binance vai oferecer derivativo aqui no Brasil, mercado futuro, né? Então, vamos dar um jeitinho aí de cortar. Dane-se o nosso público que eles querem trabalhar com isso. Dane-se a vontade das pessoas. Vamos recorrer ao Estado para que tudo seja mais justo para nós, né? Então, assim, é... Embora os responsáveis por essas empresas provavelmente não sejam socialistas, faz parte do ideal socialista, né? É aquela coisa. Você vê alguém fazendo sucesso, não é o seguinte, todo mundo tem que fazer sucesso igual. Não, você tem que pegar e tirar o sucesso daquela pessoa. Tirar aquilo e nivelar por baixo. Esse é o problema do socialismo. O comunismo é uma coisa maravilhosa, meus amigos. Nossa, imagina, todo mundo igual, todo mundo ganhando a mesma coisa e tudo mais. Só que o problema é que sempre, sem exceção, toda vez na história que a gente viu isso funcionando, é sempre nivelando por baixo e nunca por cima, entende? Então, não é transformar todo mundo em rico, é pegar a riqueza daquele, dividir com todo mundo que é pobre e aquele que é rico fica mais pobre. É isso. É assim que eles querem fazer. E eu não duvido nada que amanhã ou depois a própria Binance venha fazer parte até da Bcrypto, que foi um denunciante dela. Por que não? Eu não duvido de nada não, cara. Eu não duvido mais nada nesse mercado das criptomoedas. Mas é isso, a Binance está aí se regulamentando, agora está fazendo parte aí da ACSS e vamos ver no que dá. Muito obrigado por ter assistido e até mais.